Sucesso na boca da galera! Chama no piseiro papai! Vai! 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 Alô galera aqui nesse momento, chama aí ó! O Elito Cid, o Moral do História Final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, vá com o que tem Digo meu paredão, galera, escute logo vem Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, vá com o que tem Digo meu paredão, galera, escute logo vem É poeira subindo e rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Chama no piseiro papá Deixa bater no paredão que é sucesso E segue a galera do piseiro Repertório novo 2020 pra tocar nos paredões O L do CD O Moral dos Paredões Forrólogia, o seu canal do forró Mais um trator dos meus cachaceiros do Brasil E se for pra tomar cachaça que seja trator verde é a melhor do Brasil O L do CD O Moral dos Paredões Eu sou o rei da vitória Quando eu entro na barra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar Em todo mar que eu chego Eu ligo o som do carro Eu sento numa mesa Chama o gassão Peço uma bebida Acendo um cigarro A mulher é de costa e vai ficando bom Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é meu Vai misturando tudo Enquanto houver dinheiro Perto mandou o garçom Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é meu O bar quase feijão E o cabra ainda pede Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Tudo pra que eu chego Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo bar que eu chego Uma cerveja pra lavar A UTS Produção, Cibar, de meu sobral, do meu sear, Cibar, do menino E cegar do pinzeiro ao vivo, papá Repertório novo 2020, Cibar O LECD, o mural do Cibar e doi Desce uma, garçom É só pra lavar, papá E essa homenagem especial, garante do pinzeiro, menino Repertório novo, homenagem a melhor bando do forró do mundo A não mais trouxe coragem O LECD, o mural do Cibar e doi É, mano, pizê Rasga essas sanforas a correr Quando o claro no sol vai despontando O destraga as colinas lá da serra Abra a porta, sinta o cheiro da terra Do puleiro, do que toca o gato Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gato Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o galo comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de Sanjão Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró vaquejada e mulher Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Eu já sou o vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Olha que eu sou o vaqueiro desmantelado É só tangendo o gado, é só tangendo o gado Pegando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro É só tangendo o gado, é só tangendo o gado Pegando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E começou a vaquejada em uma disputa acirrada É gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale e gado Também é mulherada, entra na competição Pra ver quem derruba a boi e conquista meu coração É só tangendo o gado, é só tangendo o gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato É só tangendo o gado, é só tangendo o gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado E começou a vaqueirinha em uma disputa acirrada É só tangendo o gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale e gado Também é mulherada, entra na competição Pra ver quem derruba a boi e conquista meu coração É só tangendo o gado, é só tangendo o gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato É só tangendo o gado, é só tangendo o gado Pegando a vaqueirinha pra fazer amor no gato É só tangendo o gado, é só tangendo o gado Pegando a vaqueirinha pra fazer amor no gato É só tangendo o gado, é só tangendo o gado Pegando a vaqueirinha pra fazer amor no gato A gente faz amor em qualquer lugar, vaqueirinha Porque o vaqueirismo é lá do meio É cachaça no peito, menino O Wellington C.P. Olha a busca aí Andador Olha o seu canal do rolo Puxa Zé Corneta E deixa tocar no paredão, papai, sucesso Repertório novo Chama O Wellington C.P. Chega na festa luta E não para de dançar, dona, boa porra toda Vão num de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Toca o Cornetão que a novinha deixa a raba Vai Zé Corneta Ela dança, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba 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 Ela dança, ela sobe, ela para E joga no paredão, menino Deixa tocar que é sucesso Galera do piselo, vem Chega, chega Olha, chegou na festa louca E não para de dançar, dona, boa porra toda Vão num de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta a jaconeita que a novinha deixa a raba Ela dança, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ele pina, joga essa rada Joga, joga, joga O Sérgio é o menino Sota o cornetão O Eliton se vê O Mojão é o cornetão Estourando o paredão Galera do Pizão E essa vai pra minhas vaqueirinhas De todas as comitivas de todo o Brasil Galera do Pizão Repertando O Eliton se vê O Moral do Jornal Chama, chama Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada E não derrubo o pôr do chão Eu tô sofrendo nas bandas do meu sertão Vem de cavalo, perdi cela, espora Vem de minha boiada e é cachaça toda hora Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Aqui o raqueiro não bebe cachaça Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Chama no piseiro, menino Repertório novo é assim 2020 pra tocar os parentões de todo o Brasil Chama, chama, chama Repertório novo, galera No piseiro 2020, menino Alô, meu compositor moral Alise Marqueiro Estourou papai O L do CD O moral do história e nós Puxa o sol, usa a corneta Cê tá pensando em dar o troco nesse mala Que te traiu e ainda se achar o cara Se quer meu conselho, eu te apoio Pode vir pra minha casa Ele não te merece, vai ver mais que uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Chega pode entrar sem bater Vamos fazer dele em seu eixo Eu vou tirar sua roupa Beijando sua banca Fazer isso e muito mais do que ele fez Se você sentir remorso Isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar sua roupa Beijando sua boca Fazer isso e muito mais do que ele fez Pra ontem Se você sentir remorso Isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse troco Você tá pensando em dar o troco nesse mala Que te traiu e ainda se achar o cara Se quer meu conselho, eu te apoio Pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais que uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Chega pode entrar sem bater Vamos fazer dele em seu eixo Eu vou tirar sua roupa Beijando sua boca Fazer isso e muito mais do que ele fez Se você sentir remorso Isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar sua roupa Beijando sua boca Fazer isso e muito mais do que ele fez Se você sentir remorso Isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse troco O moral do salão Capricha nesse troco Capricha nesse troco Capricha nesse troco Capricha nesse troco E se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Solta a mão! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Essa é pra tocar os corações E pra tocar nos paredões Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Estou na batalha Com ou sem mim Repertório novo 2020 Chama do Piseiro, me guia Isso é galera do Piseiro Pra tocar em todos os paredões Do meu Brasil O L do CD O Moral dos Paredões Falam que a gente não tem futuro Você é a mocinha e eu vivo rodando pelo mundo Falam que a gente não vai prestar Você já tem tudo eu trabalhando para conquistar Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu Eu gosto do teu cheiro e você da minha pegada Quero você pra ser minha namorada Vamos tentar que vai dar certo Você é da cidade e eu sou lá da roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples Mas é nossa O amor aqui é diferente O despertador é o cantar do galo Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o convite já tá feito Moça linda, venha, deixa eu te dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Só falta você menino Então vem pra cá que o vaqueirão tá pronto Pra beber, cachaça, dançar, forró e chama Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu Eu gosto do teu cheiro e você da minha pegada Quero você pra ser minha namorada Vamos tentar que vai dar certo Você é da cidade e eu sou lá da roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples Mas é nossa O amor aqui é diferente O despertador é o cantar do galo Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o convite já tá feito Moça linda, venha, deixa eu te dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Yeah O L do CD O Morial do Cidade Se for pra tomar cachaça Que seja trator verde É melhor do Brasil Chama que chama, menino Repertado novo E é pra tocar no paredão Hey brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Ba Ta atrasando os planos E aí brother, cê vai enrolar ela até quando? E tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo homem quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a caladeira Libera ela, o elenco seria o memorial dos paridões Libera ela, papai! Sucesso!